Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecarruxos. Essas aqui são as orientações para as atividades do segundo bimestre de História da Escola Maria Isabel. Então, começou o bimestre novo, está na hora da gente retomar as atividades e voltar a trabalhar. Peguem seus cadernos e vamos nessa. Começamos então com as orientações gerais, que são aquelas que valem para todos os estudantes. Então, o primeiro bimestre, ele foi do dia 3 de fevereiro até o dia 29 de maio. Essa é a marcação do nosso calendário. Ou seja, tudo que foi feito nesse intervalo de tempo vai ser marcado como matéria do primeiro bimestre, sem a menor dúvida, sem o menor erro. É aí que entram as questões gerais sobre notas e faltas, né? Quem entregou no Classroom ou por outros meios até o dia 2 de junho, ele tem a nota lá no sistema, tem as notas lançadas. Todo mundo que não entregou nenhuma atividade até esse momento, ou entregou depois, faz recuperação. É aí que vem o problema. Como é essa recuperação? Quais são os jeitos que ela vai ser feita? Primeiro, oficialmente a gente tem uma postura do governo de que a recuperação será feita lá no fim da quarentena. No fim da... Quando a gente retornar para a sala de aula, os estudantes vão recuperar essas notas. Mas o sistema de notas ainda está aberto. Ou seja, eu posso ir lá e colocar as notas que faltam. Quem não fez atividade nenhuma, precisa para poder ter suas presenças, suas notas validadas. Não há outra alternativa. Então, eu preparei o seguinte. Eu deixei lá no Classroom todas as atividades do primeiro bimestre. Elas estão lá marcadas escrito primeiro bimestre. E essas atividades, elas podem ainda ser feitas por quem ainda não fez. Então, é só abrir o Classroom e fazer. Eu deixei assim porque realmente a gente teve, na última quinzena, antes de começar esse novo bimestre, a gente teve muito aluno novo. Muito aluno entrando e acessando a plataforma. Então, por ali, eu comecei a perceber que não valia a pena eu marcar nota vermelha ou qualquer coisa que valha desse jeito com o pessoal que está ainda chegando. Então, quem chegar agora vai poder fazer as atividades do primeiro bimestre e receber sua nota por lá antes da gente retornar para as aulas. A cada 15 dias eu vou abrir os trabalhos do primeiro bimestre, checar quem está lá fazendo coisa e vou ver as notas bimestrais. Então, quem não fez ainda nenhuma atividade do primeiro bimestre, faça imediatamente. Quanto mais cedo, melhor. Outra coisa importante é justamente isso. A gente tentar encontrar esses estudantes que não estão fazendo as atividades. A gente sabe que a maioria dos estudantes tem acesso a alguma coisa digital e poderia fazer pelo Classroom. Mas ou não está conseguindo ou simplesmente não está querendo fazer. Se vocês puderem, vocês estudantes, puderem avisar o pessoal, a gente fica super grato. Além disso, eu vou estar passando uma lista para coordenação pedagógica, para ligar na casa de todo mundo que não entregou atividade. Todo mundo da escola que não entregou atividade vai receber ligação, vai receber contato de alguma pessoa. Não dá para ficar sem estudar. Essa é uma coisa clara do governo. O governo coloca que a obrigação dos seus responsáveis, dos seus cuidadores, dos seus pais, que seja, eles têm que garantir que vocês estudem. Isso é o básico de tudo. Se você está com uma situação difícil, aí é outra história. Se você tem algum problema agora por causa dessa pandemia, aí é outra história. Mas quem tem condições de fazer, tem que fazer. Vamos falar agora do segundo bimestre em si, né? Ele vai ser os dois meses próximos agora, mês de junho e mês de julho. E acho que é a primeira vez em muitos anos, acho que é a primeira vez mesmo, que eu tenho aulas em julho. Acho que nem na pandemia de H1N1 a gente teve aulas em julho. Não todos os dias, né? Então, o que temos aqui? Primeiro, eu vou disponibilizar os novos slides. Os slides do segundo bimestre vão estar disponíveis para vocês. E eu quero que todos façam a anotação dos slides no caderno. Depois a gente vai rever esses slides, revisitar eles para poder. Ou invisto de caderno para mais tarde, para recuperações, essas coisas. E também para revisões. E também... Porque é o que você tem que ter de caderno de anotação. É sempre bom ter isso em inscrito para anotações futuras. Pelo que eu calculei, assim, por cima, nós vamos ter aproximadamente quatro lives. Cada sala vai ter quatro lives. Ou, se não for em live, vai ser em videoaula. Se não for em videoaula, eu vou disponibilizar algum vídeo. Vai depender de o quanto eu consigo dar conta de produzir tanto vídeo, assim, de uma vez só. Eu acredito que dá para fazer várias lives, pelo menos. Pelo menos, essas quatro lives, acho que eu consigo. Se eu não conseguir, vai ser por outros métodos de vídeo. Que vídeo é interessante, uma maneira prática da gente conseguir produzir conteúdo de história para vocês. Outra coisa importante é que são as notas, né? A gente tem aí, do ladinho, a proporção, que estão o Classroom, o Extra Classes e os vídeos. Então, no Google Classroom, eu vou postar perguntas para vocês produzirem textos para mim. Os vídeos que a gente for ter, ou lives, ou videoaulas, também vão ter perguntas que vocês também vão ter que responder. E vocês vão ter um trabalho Extra Classes. Ou seja, essa é mais ou menos a divisão de notas de vocês. Aí é só fazer a soma aí, ó. Três, quatro e três da dez. Entendeu? Então, essa é mais ou menos a nossa divisão de pontuação. Também deixei aí, né, marcado quais as atividades que a gente vai fazer para o pessoal que não tem acesso ao Centro de Mídias. Que é o pessoal aí que está com dificuldade. É para fazer a resenha dos capítulos três e quatro. Se não fez o capítulo um e dois, faça também do capítulo um e dois. É um, dois, três e quatro. Mas se você já fez, capítulo três e quatro. E para todos, todos, eu recomendo muito que vocês assistam os canais do Centro de Mídias. Principalmente na parte de História, já tem um cronograma lançado. Se não tiver o cronograma lançado nas postagens do Marisabel, eu disponibilizo lá no Classroom para a gente. A gente já acerta isso aí também. Eles são muito complementares e úteis para a gente. A gente pode aproveitar deles para poder melhorar o conteúdo de vocês. Lembre-se, estudar não é apenas ouvir um professor falando. Vocês têm que fazer leituras, vocês têm que fazer observações. Vocês têm que construir isso para vocês. Entenderam? Muito bem, meus pequenos novatos do sexto ano. Vamos lá. Então, a gente trabalha essa classe para vocês. Vocês vão fazer uma produção de texto para mim sobre os principais avanços das sociedades humanas primitivas e civilizadas que a gente estudou e que a gente ainda vai estudar. Você vai escrever um texto explicando sobre um dos grandes desenvolvimentos que a humanidade já passou. O fogo, a agricultura, a domesticação dos animais. São alguns exemplos. E por que, na sua opinião, este desenvolvimento é importante. Além dos desenvolvimentos dos primitivos que a gente já estudou, vocês também vão poder citar as civilizações que a gente está falando. Então, vocês podem... Vocês ainda vão ter bastante munição para poder fazer essa redaçãozinha, tá bom? Ela vai valer quatro pontos. Também, eu percebi que tem muito pouco estudante do sexto ano no Classroom. Vão avisando o pessoal para eles irem montando lá seus e-mails institucionais o mais rápido possível para não dar problema, tá bom? Porque eles ainda têm que fazer a parte do primeiro bimestre e aí começar a matéria do segundo. A gente também vai continuar com os nossos videozinhos e com as questões lá no Classroom, certo? Então, vão trabalhando isso aí. Vamos lá, meus sétimos anos. Então, esse aqui é o nosso trabalhinho específico aí, extra classe, sobre o Renascimento Cultural. A gente vai estudar agora também um pouco de arte. E, como vocês sabem, arte é o alimento da alma. Então, a gente vai falar sobre arte no Renascimento. Existem inúmeros quadros famosíssimos do Renascimento, obras de arte, obras de arquitetura, poesia, literatura. Tem de tudo. E o que vocês farão para mim? Vocês vão soltar aí a sua veia poética e vocês vão escrever um poema para uma obra do Renascimento. Vocês vão escolher uma obra artística do Renascimento e vocês vão escrever um poeminha sobre ela. A gente vai dar mais instruções específicas na postagem, caso vocês tenham dúvidas, e também na nossa live, tá bom? Qualquer dúvida, já vão anotando aí as dúvidas e se preparando. Também vou deixar um acervo de obras do Renascimento para vocês poderem fazer uso, tá bom? Então, mãos à obra. Ok, pessoal dos oitavos anos. Esse aqui é um dos meus trabalhos favoritos do segundo bimestre do Ensino Fundamental. No caso, a gente está falando de Revolução Industrial, portanto, a gente tem que falar de inventividade, a gente tem que falar de criação, a gente tem que falar de espírito construtor. Então, vocês vão criar uma invenção. Vocês vão imaginar uma máquina, um aplicativo, vocês vão imaginar uma ideia de alguma coisa que ajuda a resolver problemas da raça humana, e vocês vão desenhá-la e vão criar um manual de instruções do funcionamento desta máquina. E essa máquina vai ser inserida, vai ser postada para mim lá no Classroom. E aí, a gente vai ter uma noção bem interessante. Até pretendo fazer uma live mostrando esses equipamentos e como eles funcionam. E se não me engano, eu tenho escondido em algum canto do meu computador uma das minhas ideias desses negócios de equipamento que eu posto para vocês, para vocês darem uma olhada. Como é de praxe, né? Vocês vão ficar com dúvidas sobre como montar o trabalho. Então, já vão anotando aí as suas dúvidas de como fazer isso lá na live. Também podem colocar em postagens lá de dúvida, lá na postagem de trabalho que vai ter, tá bom? Vamos lá, meus nonos anos. Esse bimestre é bem interessante, porque é o bimestre que a gente vai falar da Segunda Guerra Mundial, do maior conflito da história humana. Então, a gente vai falar de muita coisa impressionante, muitos documentários incríveis que aparecem nesse momento nas nossas aulas que a gente vai lançar para vocês, né? E também, a gente vai fazer um trabalho sobre os regimes totalitários e os seus refletos no mundo atual. Mais detalhes desses lá na postagem do Classroom. Mas, em linhas gerais, a gente vai fazer comparativos sobre os regimes totalitários e vai falar sobre características deles no período atual, no mundo atual, né? Também valendo quatro pontinhos. E é o de sempre. Atividades no Classroom, atividades nos vídeos e o trabalho extra-classe vão estar aí. Também eu tô pensando em bolar algum jeito de fazer mais uma atividade extra, mas ainda tá caraminholando na minha cabeça. Eu falei com alguns estudantes do nono ano, eu ainda vou tentar de uma maneira ou de outra, tá bom? Mas isso ainda fica de segredinho por enquanto, certo? Mas, no geral, tá tudo aí, ó. Façam os trabalhos do Classroom que vão aparecer perguntinhas no Classroom. Os vídeos também vão ter uma perguntinha. E essa redaçãozinha vai estar tudo lá no Classroom, tudo com detalhes de como ser produzido, certo? Isso aí. Ok, pessoal. Para o trabalho extra-classe desse bimestre, a gente vai utilizar o trabalho da professora Denise. Ele vai ser a nossa régua do trabalho extra-classe. O motivo pelo qual a gente tá fazendo isso é pra dar uma desonerada nos trabalhos de vocês, enquanto a gente ainda coloca mais estudante dentro do Classroom, beleza? Tanto que as notas do Classroom vão estar bem mais altas dessa vez. Então, foco no Classroom e nesse trabalho, tá bom? Qualquer dúvida sobre o trabalho, vocês podem perguntar direto pra professora Denise ou pra mim. Também a gente vai tentar focar um pouco mais nas lives, né? Foi bem interessante o resultado. Eu quero rever isso aí. Também a gente tá com muito pouco estudante ainda no Classroom. Se vocês puderem avisar os estudantes que as aulas de história estão ocorrendo por lá, é bem importante. Lembrando que se não forem feitas as atividades agora, eles vão ter que fazer, vão ter que repor tudo isso presencialmente. Isso é bem complicado. A gente não sabe como o governo vai fazer isso. Vai ser uma bagunça. Então, é melhor garantir a sua notinha, né? É isso. Os segundos anos não têm muito segredo. Eu tinha passado já uma atividade sobre o papel da religiosidade no mundo contemporâneo pra vocês entregarem e acabei nem usando. Acabei deixando ele de lado. Agora eu vou deixar um espaço pra vocês inserirem ele. Qualquer coisa, eu coloco outra atividade também no estilo. A gente vai começar a falar de outros temas agora, né? A gente vai terminar a parte de absolutismo. Agora a gente vai falar de América, né? A gente vai começar a falar de América. E aí a gente já tem outros escopos. Mas há o papel da religiosidade que continua bem forte dentro da realidade americana porque a religião cristã vai ser a força da nova cruzada na América e também você vai ter fugitivos religiosos vindo pro novo mundo e a destruição da cultura ancestral, religiosa dos povos americanos. Então a religiosidade continua em voga nas nossas aulas, né? Outra coisa importante, né? É que a gente tem que ter bastante... A gente tá com menos estudantes do que eu gostaria nos segundos anos. Eles estão entrando muito pouco. Muito pouco. Então se vocês puderem dar um toque aí pro pessoal é muito importante. Quem não fizer as atividades agora vai ter que fazer outra hora. Não vai escapar. Não vai escapar das atividades. Ninguém vai... Ninguém vai deixar a pessoa com nota vermelha mas também não tá com nota nenhuma. Nenhuma nota. Entendeu? Só vai ter nota quando fizer a atividade. E se não fizer a atividade não tem nota. E o pior não tem como justificar as suas faltas. As faltas estão sendo contabilizadas de acordo com a quantidade de atividades feitas. Entenderam? Então isso é muito importante. Então quem vocês puderem informar aí ou ajudar a acessar o Classroom ou fazer um jeito de entrar em contato comigo ali pelo Facebook eu agradeço. Tá bom? Então ó. Eu vou revisando. Vão ter atividades ali no Classroom perguntinhas. Eu vou deixar perguntinhas lá pra vocês responderem. Tem esse trabalho da produção de texto. Vai ter um espaço lá pra vocês entregarem a produção de texto. E nos vídeos que eu postar e nas lives que eu fizer também vai ter uma perguntinha. Tá certo? É isso. Ok, pessoal do terceiro. A gente vai continuar acompanhando a nota da redação da professora Denise para os trabalhos extra-classe, beleza? O restante vai ser concentrado também no Classroom e nos vídeos. Ou seja, vai ter atividades no Classroom vai ter perguntas lá sobre a matéria e as videoaulas e as lives, beleza? Nada muito complicado. Só pra gente conseguir seguir adiante direitinho. Também eu gostaria que vocês focassem bem na redação que é a última redação da Cápsula do Tempo pra gente poder depois fazer a impressão delas e espero eu conseguir fazer o... montar a Cápsula no fim do ano. Tá bom? Atenção com isso. Qualquer dúvida que vocês tenham vocês vão poder perguntar na live ou podem perguntar lá no... lá no mural do Classroom. Tá certo? E é isso aí, meus pequenos. Essa semana eu vou deixar apenas lá uma perguntinha no Classroom de todas as salas, né? pra vocês marcarem já e essa perguntinha vai ficar ativa o tempo todo, né? Nossa primeira atividade de pergunta lá do Classroom. E no restante vocês vão poder tirar as dúvidas em cada Classroom vai ter lá o seu trabalhinho o seu espaço pra postar o trabalho. Então, lá tá tranquilo. Mantenham um ritmo de estudo mantenham uma quantidade de leitura e separem tempo no seu dia pra fazer essas coisas. Se vocês estarem em horários aleatórios isso dificulta a produção enormemente enormemente e vocês precisam organizar esses horários. Podem usar o horário do centro de mídias como um exemplo. Vocês ficam, sei lá ouvindo a aula do centro de mídias enquanto estão passando uma lição ou lendo alguma coisa. Essa semana os únicos dias de aula letiva são o dia 8 e o dia 12. No dia 9 e 10 é o conselho de classe e no dia 11 é feriado. Ah, professor, mas a gente não tá na escola. Como é que a gente vai contar os feriados? Você tem que contar os feriados, sim. Porque é assim que seria na escola. Vamos tentar manter a coisa o mais parecido com a nossa escola pra gente não pirar de vez e esquecer que a gente tá estudando. Vocês precisam ter esse pensamento de que vocês têm que ter tempos e momentos de estudar. Antes a gente cobrava isso numa sala de aula. agora você tem que se cobrar a respeito disso. Entenderam? E por fim, eu volto a salientar isso. Eu comentei lá no comecinho do vídeo. Vou salientar de novo. Se você não tá numa situação boa, se você tá numa situação complicada no meio disso tudo, você não precisa se preocupar. A gente não vai desfavorecer você. A gente tá preocupado com todos os nossos estudantes. a gente tem ouvido inúmeros relatos de problemas e essas coisas. Então a gente tá ciente dessas situações. A gente também tá ciente que tem muito estudante que não tá estudando. Não só pelo motivo de não estar na escola, mas por motivos econômicos, tentando ajudar essas coisas. Então, a todos esses estudantes, vocês não vão ser prejudicados. Vocês só vão ter que fazer as coisas depois. Mas, nesse sentido, vocês não vão ser prejudicados. façam o que você tem que fazer. Façam o que for preciso pra tentar voltar pra estudar. Se não der, tudo bem. Quando a gente retornar, a gente vê isso. O tempo vai cuidar disso. O tempo é senhor de todas as coisas, na verdade. Então, o tempo vai mostrar o que a gente vai fazer. E a gente não vai deixar nenhum jovem pra trás. A gente não quer deixar nenhum jovem pra trás. Acho que é isso, né, meus pequenos? Não sei, eu não me demorei tanto nesse vídeo quanto nos outros. As instruções são mais simples, a gente já tá mais acostumado. Então, é isso que a gente tem que fazer. Botem-se pra trabalhar, ajudem quem vocês puderem ajudar, e vamos com calma. Agora, que a gente já tem mais ou menos as regras do que a gente pode fazer, vamos fazer. Vocês sabem, qualquer dúvida, vocês podem procurar no Facebook, podem me procurar no e-mail do Classroom, que eu respondo assim que possível. Tem bastante gente me mandando perguntas sobre as aulas, até como funciona, como fazer login, como entrar, como fazer sem, essas coisas, sem problema, eu atendo vocês, tá bom? Então, tô terminando aqui o vídeo, espero que vocês estejam bem, se não estiverem, espero que melhorem logo, que a gente supere tudo isso, então, cuidem-se, usem álcool em gel, usem máscara, e até mais. Tchau.